galera voltamos aí espero que dessa vez dê certo né complicado galera tô aqui com visita, sabe como é que é visita, visita não tem hora para ir embora né fala que vai, não vai aí você tenta jogar, não consegue, tá falando, sabe que tá ligado né, aquela visita desejada vocês estão ligados o cara velho, sumiu aí de novo o torcionário, obrigado, obrigado tem mais um essa arma aqui economizar um pouco tá carregado tem que ter uns uns bônus cheio de cadeira imensa aqui tá aparecendo até aqui no quartinho que tem aqui em casa cimento, tudo zoado nossa, isso mesmo, tô me sentindo em casa não tem saindo aqui não? não, eu tô nossa, eu concordo que você saiu então eu vou tacar safado cara, minha câmera tá desfocada porque tava tudo esquematizado olha aí que é caro, galera o dia é melhor vou me concentrar aqui tô voltando olha lá o que tem aqui? olha aí a lista vai pra onde aqui, velho? só tem esse lugar pra ir e aí e aí e aí e aí humm acho aqui a luta que aquele cara o soldado sabia, mano e aí e aí e aí e aí o e aí e aí e aí o e aí e aí e aí e aí o e aí 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 Toma, otário! Gostoso, né? Gostoso! Oh, for Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade! Ada! Well, if it isn't a bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? Chato, velho! You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. And enjoy the reunion with your old friend. As a matter of fact... Gostou da reunião com o seu antigo amigo? Maravilhoso! I wouldn't want my special guest on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah! I have an idea! Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy? Can't remember the name. A senior moment, perhaps. Doctor! Enjoy the fun! Um... Chato! Um... o que é isso? humm os lasers galera essa parte aqui eu sempre vou vamos ver boa 0-2 boa isso aqui é um saco ah mano você ta de sacanagem é um saco fazer isso aqui se você avançar demais só encosta tem que cuidar devagar parar esperar pacientemente e ai vamos lá mano cara que saco isso aqui não 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 Que no controle é foda, mano. Que saco, velho. Passei. Não tem nenhum tesouro aqui não. Recompensa. Tem uma recompensa aí. De frente, pô. Aqui atrás. Achei. Hum. Confortável essa cadeira, igual a minha aqui, ó. Ué. Não abriu. Eu não lembrava disso, cara. Bem. 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 Bem-vindo, estrangeiro. Bem-vindo! Tem algumas coisas raras. O que você está vendendo? Ah... Isso é tudo? Obrigado! O que você está comprando? O que você está comprando? O que você está vendendo? Isso é tudo? Obrigado! Eu não tenho nada para vender! Falta... Falta... 700 pratas! Estou de guerra, hein, Vim? A galera já fechando esse vídeo por aqui A chapa vai esquentar Então continuamos no próximo vídeo Um forte abraço a todos Não esqueça de De avaliar o vídeo Valeu, fui!